Olá Curitiba, olá Brasil, você da região aqui de Curitiba. Hoje eu estou atendendo até as 10 da noite. Quem quiser vir falar comigo hoje aqui em Curitiba, eu estou atendendo até as 10 da noite. Amanhã, das 7 da manhã às 10 da noite, quero agradecer a todas as pessoas que têm me procurado em toda a parte do Brasil, me apoiando na internet, valorizando um pouco o meu trabalho. Vocês aguardem que a maioria das previsões que eu fiz lá agora, que eu fiz lá passado, há 2, 3 anos, elas começam a estourar ainda esse ano. Vocês lembram que é o que vale para um ano. Claro, que no meio de 44 previsões deve haver umas 4, 5 às vezes. É muita coisa, pelo menos a Deus. Então eu quero que você entende que eu trabalho brincando através da visão. Então eu quero que você entenda, esse ano será um ano muito bombástico ainda, esses dois meses que estão faltando, um mês e meio, dois meses, muita coisa vai rolar por aí e todos nós teremos que apoiar o Sérgio Moro. Não deixe aquela turma lá da gravata vermelha, ou seja lá qual gravata azul, vermelha, amarela, que fica tentando arrumar meios de tentar acabar com a Lava Jato. E eu sou a favor da Lava Jato, tem que meter essa turma na cadeia mesmo, e eu penso a você, minha amiga, meu amigo, você que mora na região aqui de Curitiba, eu estou em Curitiba, eu estou aqui, é isso mesmo, Hotel Caraveles. Dá um pulinho aqui, das 7 da manhã às 10 da noite eu estou atendendo aqui em Caraveles, tá bom? Aqui em Curitiba. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos.